Hoje um momento muito especial aqui no CERNA, que é a inauguração de mais uma ala feminina. O CERNA que já vem há anos desempenhando um trabalho de excelência aqui no município de Rolim de Moura. Mas vamos conversar com o pastor João, ele que é o que coordena, ele que é o presidente aqui do CERNA, enfim, que faz todo esse trabalho aqui junto com a sua equipe, para dar um pouco mais desse momento que é especial. Pastor, um momento muito especial, que é a inauguração de mais uma ala feminina. É, nós louvamos a Deus por essa estrutura, isso tudo foi feito pensando em pessoas, né? A nossa capacidade era de 12 a 14 mulheres, hoje a gente está agregando mais 30 leitos para atender mãe nutriz, adolescentes. Nós sabemos que uma vida não tem preço, vale mais do que o mundo todo, por isso nós estamos felizes. Quantas pessoas Deus tem trazido a esse lugar para serem abençoadas, acalentadas e transformadas pelo poder de Deus. Nós agradecemos a toda a população de Rolim de Moura, do estado de Rondônia, os governantes, nós agradecemos as autoridades, nós agradecemos as pessoas que de uma certa forma têm contribuído, seja direta ou indiretamente. Louvamos a Deus por Rolim de Moura, por essa conquista, louvamos a Deus pelos nossos líderes, nossos diretores aqui da comunidade terapêutica. Somos uma equipe forte e forte nós continuaremos para a glória de Deus. Atendemos o estado de Rondônia, o norte do Brasil, algumas pessoas de outros estados também vêm a Rolim de Moura, tendo em vista que nós temos conquistado, através do nosso trabalho, a confiança das pessoas. O CERN, na verdade, hoje já tem quanto tempo aqui no município de Rolim de Moura que vem prestando esse serviço, pastor? Nós vamos fazer agora, dia 23 do ano que vem, de junho, nós vamos fazer 19 anos de história e de transformação de vidas em Rolim de Moura. Hoje, ao todo, quantas pessoas hoje vocês oferecem esse tratamento, esse carinho, na verdade? Hoje nós temos aproximadamente 65 pessoas. Para uma comunidade terapêutica trabalhar com 65 pessoas é puxado, mas Deus tem nos dado a vitória. Nós sabemos que toda riqueza vem de Deus e toda vida é para Deus. Então, nós valorizamos pessoas amando, acreditando e investindo em pessoas. Fantástico, um trabalho simplesmente espetacular, um trabalho de destaque nacional, reconhecido não só Rolim de Moura, Rondônia, mas no Brasil todo, como um centro de destaque, um centro realmente de excelência. E o governador Coronel Marcos Rocha sempre tem nos pedido para apoiar ao máximo. Nós temos feito repasses da monta de aproximadamente 400 mil reais por ano para o CERN, e algumas ajudas outras que a gente faz, como, por exemplo, agora estamos doando 48 colchões aqui para a unidade em Rolim de Moura. Vamos trazer essa boa notícia também. E cada vez mais parcerias que o CERN quiser fazer com a gente, aumentando a quantidade de pessoas que podem ficar internas aqui, aumentando a quantidade de vagas, o Estado tem todo interesse em conveniar e aumentar também os repasses. Isso porque nós reconhecemos a excelência que é o CERN.